Olá, belezinha! Vou mostrar um quadra kill que eu fiz de Anive aqui Com muita paciência eu vou matar os dois primeiros, depois eu entro junto com o amigo do time e consigo pegar eles A Ashe vai errar flecha, eu vou com o meu Q, conseguir matar o Nasus, de boa Aí a Ashe vai dar mole, eu vou dar flecha Q neles, feche E né, feche E Aí eu vou pra cima, ulto e levo os outros dois, é isso, enquadra aqui mais um pra nós Obrigado por assistir, falou, valeu, bate aqui, fui!